O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se reuniu agora há pouco com lideranças indígenas para discutir o fim da violência entre índios e fazendeiros, além das regras para demarcação de terras. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que acompanhou a reunião e tem os detalhes pra gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Em entrevista coletiva, após a reunião, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que as lideranças indígenas apresentaram uma série de preocupações sobre o papel da FUNAI na demarcação de terras indígenas. Segundo o ministro, o Ministério da Justiça nunca pensou em enfraquecer a FUNAI, mas sim em aperfeiçoar esse processo de demarcação para evitar conflitos, como os entre fazendeiros e indígenas, por exemplo. O governo estuda uma nova regulamentação para a demarcação de terras indígenas. Atualmente, essa atribuição é exclusiva da FUNAI. Com a nova proposta, órgãos como a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário também seriam ouvidos nesse processo para a homologação de terras indígenas. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. Obrigada. Obrigada, Priscila.